Bem, agora vocês vão ver, eles estão com 6 anos de carreira, 2 CDs, 2 DVDs, fechou para 70 mil pessoas em Recife E quem vai cantar Swing Louco vai ser Sheila Dames, Swing do Pará Vamos ver? Eu quero ver quem me segura no Swing Louco Quero ver quem bale e rebala na embaladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem tá balançando em sua teira Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora pode entrar Que tá gostoso, começou não pode mais parar Eu quero ouvir essa galera canta Dança sem parar, dança com prazer Mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Só sem parar Vai mexendo até embaixo, quero ver Só sem parar Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Só sem parar, só com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Só sem parar, dança pra valer Jornal da bicha Jornal da bicha Muito bom estar aqui Obrigada, obrigada as bailarinas, obrigada Ah, que mulher linda, meu Deus Oi Tchau Muito linda, mulher Obrigada Obrigada Meu Deus Que mulher, que princesa Aham PH, fala comigo Ah, maravilhoso, né? Eles são do ramo totalmente, né? Esses aí já estão consagrados, né? É verdade É o simbinha tecladista, né? Monstro, por final Esse é o meu parceiro dão Calma Pra você ver, Xuxa, a importância do brilho na roupa, né? Olha que beleza que fica no palco, um branco brilhante assim Ela não tá linda, galera Ela não tá linda, galera Vou chamar agora todo mundo aqui, por favor, entrando, todos, por favor Isso Na realidade, vocês não tão aqui, nada Não tem coisa pra julgar vocês, se são bons, se são ruins, se são ruins, nada Porque vocês já são Não precisa da gente pra nada Já tão vendendo, já tão fazendo o show de vocês É só pra gente poder ver se vocês vão, de repente A galera que tá aqui, que é a nossa plateia, por favor, já pegando aqui, ó Xaveco de menina Número 1, tá? Bruno e trio, número 2 E swing do Pará, número 3 Vocês vão apertar 1, 2 ou 3 Pra ver quem vocês querem que volte pra cantar aqui pra gente, tá? E no dia 15 de novembro, a gente vai trazer todos que a plateia pediu, né? Pra ver de novo, nós vamos trazer de novo esses que seriam o melhor do sábado passado Desse e tal, parará, tarará E aí a gente vai fazer aquele agrado pras pessoas que já ganharam Norte e Nordeste Então é pra ganhar o Sul e Sudeste cantando mais uma outra música Mostrando o trabalho E a gente premiando eles com o troféu Valdique Soriano, tá? Vocês perdoem a gente, a gente não conhecer o trabalho de vocês esse tempo todo Obrigada, agradeci de coração aqui a oportunidade que você tá dando Como você falou Eu assino embaixo, tá certo? Já que... Pra quem não conhecia Estamos aqui Muita gente de qualidade Vindo do Norte, tá? Fazendo um som bacana E se ser brega É fazer você feliz Pô, eu quero ser brega até morrer Que bonitinho Então vamos ver quem é que o povo já... Deixa eu ver Chave Swing do Pará vai voltar Eles já falam Eles não deixam nem eu falar Eles já começam a gritar Três, três Muito obrigada Obrigada, Juliana Você é linda, viu? Obrigada E vocês vão voltar aqui pra gente Com um outro sábado Pra mostrar de novo mais um pouco Do trabalho de vocês, tá bom? Vamos ralar também mais um pouco Legal Sempre evoluindo, sempre Então tá Arrasa aí também com a roupa Com tudo que vocês vão mostrar pra gente De novo? E arrasa, tá? Obrigada Beijo Obrigada Vocês também, hein? Não dá nem pra fazer Quem vai? Você já é um treta Você já... Tudo bem Pra vocês saberem que eu não tô mentindo Saiu ali de votar E a gente só passa aqui pra vocês, né? Vocês querem ver de novo